A Fundação de Cultura e Arte, a Peripê, apresentou o edital de inscrição para o Encontro Nordestino de Cultura 2019. Nós teremos 11 dias, do dia 20 ao dia 30, de forró e de realização, sem contar com os concursos de quadrilha tradicionais, do Gozagão e do Arranca Unha. E estamos construindo também o Fórum Nordestino de Culturas. A expectativa é grande para os artistas que desejam participar em mais uma edição do evento. A expectativa sempre é muito grande, porque esse festival é um festival muito grandioso, já se tornou uma tradição em Aracaju e em Sergipe. Tenho certeza que para mim e para todos os artistas, representa muito e todos têm a vontade de tocar. É uma grande satisfação, né? Eu já participei várias vezes, é um motivo bom, né? Para nós forrozeiros, a expectativa é boa que a gente participe do Encontro Nordestino de Cultura. Estou vindo hoje na expectativa de ver o que tem de novo na nossa cidade, nos nossos editais e ver se realmente facilita, inclusive, a participação dos nossos artistas nesses grandes eventos. Essa é a expectativa da gente como artista sedipano. Para a presidente da Funcap, o mais importante é valorizar a cultura do Estado. Então, com esse compromisso assumido pelo governo através da fundação, a gente demonstra a responsabilidade, o cuidado e o zelo em manter a nossa cultura viva. Obrigado. 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 Obrigado.